Opa, 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 opa Segura, tá forte Segura, tá forte Tava na lenta Vai de estrada a bagaça aqui Pra que jeito, caindo dentro da água tá bom Finau, né? Finau, né? Nada, hein Finau, Lopez Vim pro Finau, 대박 Tá gravando Finau, finau Agua forte, hein? Olha aqui, tá mais forte ainda, subi meio cano da pedra aqui, ó Vai tio, não vai cair dentro da água não, hein Isso aqui, isso aqui O que eles vêm, campineiro? Vai comer bastante, o que eles vêm não? Tá bom, viu? O que eles vêm? 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 Aqui, vai! Aqui não, João! Aqui não! Tá preso! Cê é bonito, hein? Aqui tá bem, lixo! Aqui tá um caderno, lixo! Ó o carpudo aqui! Ó lá, ó lá! Nossa senhora! Olha aqui! Vixe maria! Ó o carpudão! Tem peixe, ó! Tá batendo! Bateu! Opa! Se bateu, caiu também? Tu faz parte! Segura! O peixe com o violento puxou eu! Ô louco! Ó o Jaú então! O peixe puxou! Olha lá! Acabou o bicho, ó! Vamos ver! Tá escapou já! Acabou! Acabei com o rabo, ó! Tá muito grande! Muito potente! Vixe! Escapou coisa grande ainda, né? É! Deu uma batida ali que não era esses aqui não! É, bateu bonito! Pronto! Segura aí o que tudo, né? É! Cuidado! Segura o saco que fez solta aí, velho! O Bino tá começando a subir mais! É, aqui é terrível! Quase colocar mais de lento! Tem mais? Tem mais dois, linda! Três, linda! O que é isso? É! É! Tem filhos, caralho! Tem! É! 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 Tem mais? Tem mais dois, linda! Três, linda! Três, linda! O que é isso? Sai dela? Tem mais uma varinha esse peixe! O que é isso? Briga bonito, hein? Não é briga aqui! Vé que solta assim a chardela! Vamos, meu Paulo! Vai, meu Paulo! Segura mim! Segura mim! Segura! 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 Não vou? Segura, gordo! Segura gordo! Segura gordo! Segura gordo! Segura gordo! Segura gordo! Não é pra voltar no trator, não! João Paulo, tá longe aqui, ó! Ah viado, ele tá no meio do Rio Vermelho, mano! Se liga aí atrás aí, ó! Você é louco, bicho! Oh, oh, segura! Olha o que eu rosquei! Segura! Segura pra camisa, bicho! Olha, olha, olha! Olha a cordinha! Eita! Isso aí é um jacaré agora! Eita! Olha! Vichão bonito, hein! Olha a barba netinha do rabo! Olha lá! Olha o rabinho ali com a barba netinha! É! Vai embora, vai! Vai embora, vai! Olha o rabo! Beijo! Beijo! Uh! Vi GG! Eita! 外 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho